Olá, bom dia, hoje vai ser o meu segundo full day aqui, é quarta-feira, dia 24 de janeiro, mas aqui são uma da manhã, eu acordei for some reason, acho que dormi umas 5 horas, now I'm fine, tava na chamada com o Martin, foi tão nice, ketchup, não sei o que, mas eu tenho aqui este hambúrguer, eu actually comprei no dia que eu cheguei, sou de spin aqui por um dia completo, ainda não é the best thing pra tu fazer, mas eu quando cheguei, eu fiquei com muito sono de que eu não consegui comer mais, mas agora eu tô com fome, and I'm glad que eu tenho, vou fazer um taste test, parece que tem macon e não sei o que, nós levamos na loja de conveniência, ela tá tão bonita, mas let me try, tá gelado, não consigo me sentir bem lá, os monos, acho que o tipo, mas também levamos esse sumo, disseram que essa marca é nice, onde eu tava já andava também o sumo dessa marca e eu gostei muito. Eu tô tentando esconder coisas que eu ainda não provei. Então, esse que eu quero fazer é, like, não levar as nossas coisas básicas que nós temos. So, deixa eu abrir pra depois fazer taste test convosco. Uau, ok, abri e tipo tem duas camadas dessas películas aqui, como tem nos nossos sumos, mas, like, grandes, né? Assinei até mais. Deixa eu fazer taste test. Hum. 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 Uau, é, like, doce. Hum, gostei. Começa, like, um pouco aguado, mas vai ficar muito doce. Agora, eu quero fazer uma chamada pra minha mãe. Nós estamos já tentando nos encontrar e tal. Então, eu vou fazer isso and then, daqui a pouco eu quero continuar a arrumar minhas coisas. Mas vou fazer uma chamada pra minha mãe, minha irmã, só pra, you know, nós nos falarmos e tal. Eu agora vou tomar banho cause, agora são, like, quase 6 horas e onde eu fiz as coisas é o contrário. Eu comecei a arrumar, like, meu guarda-faito and then fui tomar banho. Like, hoje quero fazer ao contrário, que é pra eu não perder a hora. Mas, olha, essa coisa branca é o que? O protetor. Ok, I don't know. Mas, vou fazer isso and then vou conversar com minha mãe e tal, porque ela tá, like, oh my God. Sempre que ligas é um momento feliz. Yeah, é isso. E na cabedera, eu fui lá que eu estou aqui and everyone's like, oh my God, I'm so excited. Tipo, que nice. Ou seja, eu sou happy. Mas eu vou voltar aqui fazendo um time-lapse enquanto eu dou uma chamada com elas. até já. Hey y'all, então já estou pronta. Já vesti, já arrumei minha cama, arrumei o quarto. Meu lá, tipo, tá tudo bonito. E só aqui eu tenho coisa chocada pra vocês perceberem onde que é isso. Também quero ver chileira, quero guardar mais rapa. Meio que não vi isso até agora também como tá frio, eu fiquei tipo, ah! Mas já preciso pôr na chileira. E vou fazer isso por causa da minha amiga. Vamos chegar lá, conversar, até chegar a hora pra nós irmos tomar chá. Até já. Não, não sei, é tão estranho. Estão prontos comigo? Eu estou com a tarde. Hoje, literalmente, ela me saiu de um café tipo, no sítio de pato-machá. Estou com a perda da bunda bem, desde que é meio fresca. Gente, são mais. Deixa eu mostrar as opções de todas. Tenho um... Estou com a chileira. Oi, eu gostaria de pedir a chileira. Ok. Uh-oh. Ok. Eu acho que posso misturar isso com o chocolate. Sim. Oh, não, isso é o teatrop. Hum. E aí, uma palinhazinha. Sim. Então vamos lá. E foi muito bom, como se você quiser com as pessoas. E aí, não, vamos lá. Com mais orientação, mais sobre os cursos. Nós vamos lá ver. É esse tipo de coisa. Nos livros não acertam muito. Então você... Ai, eu estava gostando de estar aqui. Lai, que está dando uma delas muito simpática e tal. Agora, como eu vos disse, eu estava vestindo na sala, não sei se deu para o viver. Mas eu vou ter... Uh! Uma orientação sobre os nossos cursos. Agora quero pôr água. Porque aqui é muito assim, nada com bebê do. Então, me disseram que é aqui. Ah, ok. Então, tipo, tu põe sempre bebê do. Espero experimentar. Tem aqui instruções bem claras. Acho que é bem fácil. Dizem que instruções. Perfeito. Obsessed. Mas que desengança, daqui tem flúor. Esqueci o nosso nome. Florine. Em inglês. Acho que é flúor. Eu não sei bem. Não, como eu não sei dele, mentir em português. Mas dizem que é bom. É muito bom. Então, I don't know. Vou sim. Mas, enfim. Cheers. Agora vou voltar à minha sala. Oh, wow. Eu acho que é uma apresentação. Vocês, nós estamos no nosso intervalo, né, da orientação. Mas eu fui falar com uma das meninas, porque eu me lembro quando ela disse que ela ia estar numa aula de communications. Also, é tão interessante, que o Sabonita aqui é líquido. Mas, não é que o jeito que sai é tipo assim, you know. So cool. Mas, tipo, ela disse, ela estava numa das aulas de communications. Tipo, esse é o curso dela. Então, eu vou fazer uma cadeira dessas. Então, eu fitei com ela. Eu disse, lembra que tu foi a natista, magista. And, you know, just tips. Você já veio pela... Say la, vou, o que foi. Hi. You want to say hi to my video? Oh, it's a video? Yeah. I was like, can you talk to me? Hey. And, I love you. Oh, it's okay. It's okay. And, I love you. Oh, my God, I don't know. And, I don't know. in this room, ela ficou tipo, é ela, ela foi tipo, oh my God, tipo, muito sexy, essa pessoa, porque era a pessoa de cidade, então, eu disse, oh my God, eu sou da pessoa de cidade, e ela, like, ajuda na equipe, no programa de, like, event, e tal. Oh my God, so cool. Beijo lá. So cool. I do really want to try this, and see if I like it. Frozen. Oh, but I like it. It tastes like bubble gum. You can try it. Hell, I'm in another house of bed here, for a reason I've never been here. And, it's been nice. Ah, we're going to eat now, and then, we're going to go to Walmart. I'm so excited, I'm going to buy some things that I need. And, especially, I like it. But, it's been so nice. I'm with my friends, we're part of the program. And, yeah, I like to meet a lot of people, and like, I like the experience, and you say, you know? So, yeah, it's it. My hair is starting to cut the hair, I'm almost starting to cut them. I'm going to cut them. But, okay, so far, so good. Okay, see ya. Okay, because I just hung up my house. We're from the university, and I'm behind, I don't know if you guys know what to say. But, here is my school of bus. Here, there's the number of bus, and then, you can prepare to know. I've seen on the internet, a road of Cadabas, they told us, road of 6 and 15, like, this button, for those who don't know, I also don't know, I'm going to do it for people like me, that we don't know. This button, like, you're going to cross the road, then, you're going to cross the road, and you're going to cross the road, like, I showed you yesterday, on the video of the night, if you haven't seen, you can see. But, yeah, it's so cool. and, I was going to talk with my mom and my mom, but, I was like, okay, I'm going to stay on the internet, so, I was like, stop, you know, but, it's so cool, whenever we can talk, I'll be with my friends, so, I keep, yeah, okay, peace. Yeah, I know. She's taking videos, back home. Yes, we're going to do it. Okay, on the couch, on the couch, we just kicked out. It's okay. So she's trying to let me chat in room, but I'm going to watch if I can't make this idea. You're there no elogio my hair. Then she is in bed. I'm going to close the Amo meu cabelo, amo meu cabelo. Vocês, oh, I'm so happy. Quero tentar ver se essas jeans realmente são térmicas, mas não, não são. Vocês devem algumas coisas quentes, quero ver, mas o que é só lá já tem. E vocês estão tão felizes, por exemplo, dando frio. O melhor deixa eu me levar essas colares. E vocês, talvez essas mesmas, depois preciso umas assim pra dormir. Mexi, não tô aguentando. É que tem essa coisa de andar, né, pra tu puderes andar. E tem esses chinês, e vocês, eu tô muito feliz. E eu vou sentir tanto frio, meu Deus. Vocês, eu nunca fiquei tão feliz por ver os sapatos, os bótes, os outros tão felizes. Oh meu Deus, se eu vi, são confortáveis que eu vou levar este e nesta colar. Essas coisas são mesmo muito grandes. Mas eu preciso comprar detergentes e coisas pra levar lá pra cá. E eu preciso já sair a correr, porque depois vamos ter um encontro com a minha família. E aqui, tudo bem grande. E aí, tudo tem que ser sempre pontual, que é uma coisa boa. Mas a gente leva um horário muito acerto até quando eu explicar isso. Oh meu Deus, olha isso aqui. Ok, deixa eu mostrar só cheirar, ser rápida. Rol, vou tentar fazer, tentar. Esse é o que eu levei, levei também material escolar. E agora já vou pagar isso aqui. Eu nem vi, tipo, nada assim que tem aqui. Mas eu sei, socorro. E é tão grande. Acho tão interessante quando eles estão a pagar. Depois giram esse. E agora já chegam. Oh meu Deus. Marcel, né? Não posso esperar. Ok, nós estamos voltando ao esconder. E agora vamos em Jemana, com essas famílias. Eu levei mais do que eu do dia. Só sei se a minha família está aqui. Mas parece que é bom conhecer a família. Todas pessoas, falar com as pessoas. You know. Olá, holand. Oh, here's my name. Oops. I just graduated last year, but I wouldn't. We want to support students through their adjustment to a new life. Cool. Yes. Oh my God. Oh my God. And the funny thing is, I don't have other moçamikana. Tipo, moçamikana que tava aqui no semestre passado. Ela teve as minhas. Que são essas aqui. Ela comprou. Eu logo troquei porque. Estava mal. Tomei mal. Fizeram um recal. Eu tô muito cansada. Por mais que eu fico tipo, bro. I'm so excited. Bro, tá muito frio. Xii, não tô aguentada. Sabe frio mesmo. Congelador. Comprei essas calças. Ela é aqui lá dentro. Aqui assim. Tem uma camisola desse material. Vocês desculpem a tua despaixão. Eu tô muito cansada. Desde que acordei. Vamos aqui a movimentar. Comprei. Depois esses plásticos são muito leves. E não posso vos mentir. Não tô com energias de arrumar. Vocês. Eu só quero tomar banho dormir. Porque. Não tô aguentada. Sabe por que não aguenta? Presta camisola. Comprei a mesma em preto. Like. You know. Pois eu gosto de cores. You know. Coisas vivas. So fun. Eu pisava mesmo dessas roupas. Ah. Comprei meias. Eu vos mostrei. Comprei essas aqui. Que vinham em conjunto. Comprei meias calças. Comprei umas brancas. Assim. E umas mais cremezinhas. As pretas não eram térmicas. Unfortunately. Por isso eu levei essas outras coisas. Mas eu na verdade queria as pretas. Comprei. Meias fofinhas. Vocês desculpem lá. Mas eu tô muito cansada. Além de comprei os materiais. Escolar. Eu me lembro que minhas amigas. Elas tinham um folder. Que nem é esse. Esse. Esse é bonito. Tinha um folder. E então elas compravam folhas. Pra fazer restock. Assim só andavam com uma coisa. Eu fiquei tipo. Smart idea. Eu vou fazer isso no próximo semestre. Que aí estamos nós. Comprei canetas. Comprei esses lápis. Also comprei esses Oreos. Porque eu vou provar. Mas like. Just in case um dia. Eu fico com fome. E esse chocolate. Eu já tinha me esquecido. E comprei essas canetas. E este. Mas essa agenda. Mas like. Tem. Essas aqui são. Like. Durando o mês inteiro. Tu vais pondo. Né. Mas também tem pra cada dia. E tem to do list. O que eu já fiz. O que não fiz. Então that's really fun. And. Minha família. Vocês. Eles vieram. Foi tão nice. Eu pedi eles adaptadores. Porque eu não tinha. Então eu disse. Não. Deixa eu só escolher. Os que eu vou precisar depois. E eles. Não. Não. Leva tudo. Leva tudo. Aí desvete depois. E vocês. E tava procurando esse livro. Se meus lápis estão secos. Comprei também. E eles trouxeram esse copo. Pra minha amiga da Ucrânia. Porque eles estavam a conversar. Acho que. Não sei. Ela por acaso tinha me dito. Que ela também queria dar algo a eles. Já não me lembro. Comprei essa tote bag também. Porque eu precisava. Mas é isso. Vocês dizem. Eu tomando. Tô muito cansada. Então. Eu tô muito desculpa. Eu não tenho tempo. Não sei se nem sou pessoa. Eu fico tipo. Tá bem. Eu vou te responder já. E só agora que chega em casa. Mas enfim. Obrigada por assistir os vlogs. Desculpa se eles estão a chegar devagar. Eu não sei se eles estão a chegar devagar. Até por exemplo no domingo. Eu queria sair com a minha família. Pra ir à igreja. Deles. E eles vão ter um. Vai ter um. Mata bicho lá. E um pequeno almoço lá. E depois vai se rezar. Então é nice. Pra tu também conseguir outras pessoas. Ir à igreja aqui. Mas unfortunately. Eu não vou poder fazer isso. Porque vou ter uma outra atividade. Da associação dos estudantes. Então. So much to do. Mas it's so fun. Muito frio. Eu preciso resolver. A assunto do meu aquecedor. Quero ir falar com uma moça. Pra me ajudar. Tá um pouco mais quente. Mas. I don't know. Eu deixei ligado desde que eu saí. You know. And yeah. Mas eu amo muito. Pecitos. Espero que vocês tenham gostado dos vlogs. Vou tentar filmar as much as I can. Mas like. Não quero embaraçar ninguém. Né. Mas as pessoas que eu sou a dizer. Que tipo. Yeah. Tô fazendo vídeos. Então. Like. Oh my god. Yeah. Cool. Mas like. Não quero. Hi. E pôr o câmera na cara das pessoas. Eu não lhes conheço. Tais a ver. Então. Não fica bem. You know. Imagina tu filmar uns estranhos. Exatamente. Então. Yeah. Mas I'm just having fun. And. Foi nice. Eu já conheci. Like. Outras pessoas que também são afetreões. Então. It's really really nice. Like. Host fam. Então. É isso. Vocês. Pecitos. Tchau. Me amo muito. E até o próximo vlog.